Bom dia Amor pra se dar Muita coisa Pra se calar Por um dia Tempo pra ficar Já no ar Seu rosto no ar Mão juntas A caminhar Num olhar A despertar Por um só que não sabe Se vai raiar Só que não sabe Se vai raiar Bom dia Amor pra se dar Muita coisa Pra se calar Pra se calar A despertar Por um só que não sabe Se vai raiar Por um só que não sabe Se vai raiar Onde há pra me acordar Por uma hora Talvez Talvez Se vai raiar Que vai raiar Procuro um dia pra me acordar Por uma onda de manja Pra mim, pra me aflar Mas aqui eu não te vejo passar Procuro um dia você Pra ver sonhar de nascer E ver flores do mar Da luz do riz do mar